Imagine só, você está lendo um romance antigo que encontrou no sótaro e de repente uma única frase te chama a atenção, tocando profundamente em você. Mais tarde, no mesmo dia, você ouve exatamente a mesma frase em uma conversa casual na rua. Coincidência? Talvez. Mas e se isso acontece repetidamente? Essas experiências, aparentemente coincidentes, são chamadas de sincronicidades, um termo usado pelo famoso psicólogo suíço Carl Jung. Sincronicidades são coincidências que ocorrem em nossas vidas, parecendo desafiar a lógica e as explicações normais. São peças intrigantes do quebra-cabeça da vida que parecem misteriosamente se encaixar no momento certo, criando uma imagem muito obscura para ser mera coincidência. Neste vídeo, entraremos no fascinante mundo das sincronicidades, explorando sua natureza, interpretação e significado. Por que elas ocorrem e o que significam? São eventos aleatórios ou podem ser sinais cósmicos que indicam uma interconectividade mais profunda no universo? É sobre isso que conversaremos nesse vídeo. Para entender as sincronicidades, vamos dar um passo atrás e mergulhar mais fundo no conceito de sincronicidade. Em termos simples, a sincronicidade pode ser definida como a ocorrência simultânea de eventos que parecem significativamente relacionados, mas que carecem de uma conexão causal discernida. É como se a vida estivesse engajada em um diálogo secreto com você, usando uma linguagem de símbolos e incidentes que estão muito sincronizados para serem meramente acidentais. O conceito de sincronicidade não é novo. No entanto, sua interpretação moderna deve muito ao trabalho pioneiro de Carl Jung, uma figura proeminente no campo da psicologia. Jung propôs que esses incidentes significativos, como ele os chamava, buscam visões de padrões universais profundamente enraizados que influenciam nossas vidas. O sim, sincronicidade são instâncias em que múltiplos eventos ou situações se alinham em nosso tempo e espaço para criar uma experiência impactante. Do ponto de vista psicológico, as sincronicidades podem ser vistas como uma manifestação da mente subconsciente, uma forma pela qual os nossos pensamentos internos, emoções e desejos são específicos para o mundo externo. Essa ideia ecoa a teoria da mente inconsciente de Freud, onde pensamentos e sentimentos reprimidos encontram expressão em nossas vidas diárias através de lapsos de língua, sonhos e sincronicidades. Carl Jung liderou esse conceito um passo adiante com a sua teoria do inconsciente coletivo. De acordo com Jung, este não é um reservatório pessoal de memórias e experiências, mas sim uma biblioteca universal de experiências humanas repleta de mitos e símbolos, conhecidos como arquétipos. Jung acreditava que esses arquétipos, compartilhados por todas as culturas, se manifestavam em nossas experiências pessoais como sincronicidades. Assim, um encontro ou evento aparentemente aleatório pode carregar uma mensagem universal, acessando uma veia de experiência e sabedoria humana em comum. Interpretações psicológicas modernas continuam a construir sobre esses fundamentos e explorando os limites da mente consciente e subconsciente. Alguns psicólogos propõem que as sincronicidades são a maneira de encontrar padrões e definir significado em um mundo complexo e caótico. Elas representam o nosso desejo por ordem e previsibilidade. Outros, por outro lado, sugerem que as sincronicidades acessam uma realidade mais profunda, um reino onde o tempo linear e a distância física são meras ilusões. Essas interpretações não são mutuamente exclusivas, mas representam diferentes facetas do fascinante mundo das sincronicidades. Sincronicidades não residem apenas no reino da psicologia. Elas passam por várias tradições espirituais também. Os budistas falam da interdependência ou origem independente, um conceito que explora a interconexão de todas as preferências. Nessa visão, nenhum evento é aleatório. Tudo surge como resultado de inúmeras outras causas e condições. Sincronicidades, então, não são mera coincidência, mas uma expressão desse interrelacionamento profundo. Na filosofia hindu, a ideia do karma, a lei de causa e efeito, ressoa com o conceito de sincronicidade. Ações em vidas anteriores influenciam o curso dos eventos na vida atual, implicando um padrão ou ordem subjacente ao universo. Enquanto isso, a filosofia espiritual chinesa do taoísmo se refere a sincronicidades como ação sem ação. É uma ideia de permitir que as coisas aconteçam naturalmente, no seu próprio tempo, de acordo com o seu próprio modo, em harmonia com o fluxo da vida. As sincronicidades, muitas vezes, servem como indicadores ou marcos no caminho espiritual de um indivíduo. Muitas pessoas relatam experimentar um aumento em sincronicidades quando iniciam um despertar espiritual ou quando enfrentam uma decisão significativa na vida. No mundo da espiritualidade da nova era, influenciado pela física quântica, As sincronicidades são consideradas evidências de que o universo responde a nossos pensamentos, emoções e interesses. A lei da atração, popularizada pelo filme e livro O Segredo, sugere que, assim como atraímos semelhantes, nossos pensamentos e sentimentos moldam a nossa realidade de maneira muito real e tangível. Nesse contexto, as sincronicidades são vistas como prova dessa lei universal em ação. Isso requer um grau de consciência, foco e intuição. Muitas vezes, se manifesta como um acontecimento extraordinário, um notável alinhamento de eventos que parece ser muito significativo para ser apenas obras ao acaso. Mas, como discernimos uma sincronicidade genuína de um acontecimento aleatório? A chave não está no contexto pessoal. A mensagem de uma sincronicidade torna-se mais clara dentro do contexto de suas experiências pessoais otimistas e situação atual. As sincronicidades frequentemente são comunicadas por meio de arquétipos e símbolos que especificam a linguagem universal do subconsciente. Elas nos falam de maneiras profundas, transmitindo mensagens que transcendem as limitações das palavras. Por exemplo, um animal recorrente pode incorporar um arquétipo, como a raposa, simbolizando a astúcia, ou o poderoso leão representando coragem. Além desses símbolos comuns, surgem sequências numéricas extremamente conhecidas, como 111, 222, etc., relacionadas por muitos. Essas sequências podem ser suaves estímulos, instigando-a a prestar atenção e explorar sua profunda significância numerológica. Portanto, mantenha uma mente aberta e abrace a interconexão dessas experiências significativas. A sua intuição também contribui para um papel crucial na interpretação desses sinais. É aquela sensação visceral, aquela campainha silenciosa dentro de você que ressoa em reconhecimento de algo mais profundo. No entanto, nesse processo é crucial manter um equilíbrio delicado entre esse conhecimento interior e o pensamento racional. Afundar-se demais no símbolo pode levar a interpretações excessivas. É importante encontrar o ponto ideal onde a intuição e a racionalidade coexistam harmoniosamente, permitindo uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. Interpretar a sincronicidade é uma dança delicada entre o racional e o intuitivo, o pessoal e o universal. Como Carl Jung afirmou, a sincronicidade é uma realidade sempre presente para aqueles que têm olhos para ver. A física e a metafísica das sincronicidades nos levam a perceber o universo como uma intrínseca tapeçaria tecida com fios de energia em formação. Nesses intercâmbios cósmicos, a física quântica pode conter uma chave para entender as sincronicidades. No reino quântico, partículas podem se emaranhar permanecendo conectadas, apesar de vastas distâncias físicas, conhecido como não-localidade. Essa pesquisa fascinante da mecânica quântica sugere uma interconexão profunda dentro do universo, onde a separação entre eventos, pessoas e seu ambiente é mais aparente do que real. Considere, por exemplo, o famoso experimento de fenda dupla, do qual partículas de luz apresentaram características tanto de partícula quanto de onda. Isso sugere que o universo é responsivo à consciência, um universo onde o observador influencia o observado. Agora, imagine por um momento que nossos pensamentos carregados de energia emocional sejam como essas partículas observadas. Poderiam esses pensamentos se espalhar, influenciando o enredo da realidade e atraindo sincronicidades para nossas vidas? Será possível que essas coincidências não sejam tão acidentais, afinal, mas sim ecos tangíveis de um substrato escondido? Enquanto continuamos nessa jornada em direção ao entendimento das sincronicidades, vamos fazer um desvio do caminho tradicional da espiritualidade e psicologia e aprofundar em explicações mais metafísicas. Considere, por exemplo, o conceito dos registros acásticos, descrito por alguns como o super banco de dados do universo. Acredita-se que esses registros sejam uma biblioteca cósmica de cada palavra, pensamento e ação que já ocorreu, acessível por aqueles que sabem como sintonizá-la. E se as sincronicidades fossem simplesmente nós acessando as informações contidas nesses registros em um nível subconsciente? Pensadores proeminentes como Carl Jung também falaram sobre o inconsciente coletivo, onde compartilhamos padrões e experiências universais. Nesse sentido, as sincronicidades podem ser expressões desses padrões compartilhados que se manifestam em nossas vidas de maneiras aparentemente coincidentes. Essas explorações metafísicas nos desafiam a ampliar a nossa compreensão e consideram a possibilidade de que as sincronicidades sejam portais para dimensões mais profundas do conhecimento cósmico. Teorias progressivas como a teoria das cordas sugerem a existência de até 11 dimensões. Seriam as sincronicidades um sutil jogo de energias através dessas múltiplas dimensões invisíveis, mas profundamente impactantes? Essa perspectiva desafia os fundamentos da nossa realidade, propondo um universo que não está confinado pela progressão do tempo ou pelos limites do espaço tridimensional. Em vez disso, ela apresenta uma matriz infinita de eventos, pensamentos e emoções interconectados. Uma tapeçaria vibrante tecida com os fios do tempo, espaço e consciência. Entender isso pode mudar não apenas como vemos as sincronicidades, mas toda a nossa percepção da realidade. O papel das sincronicidades no crescimento pessoal vai além de meras coincidências. É uma ferramenta poderosa que pode impactar profundamente nossa autoreflexão e aprofundar a nossa consciência. Esses eventos refletem como espelhos, refletindo nossos pensamentos internos, emoções e opiniões. Eles nos encontraram uma oportunidade única de mergulhar em nós mesmos e obter introspecção. As sincronicidades trazem à tona aspectos de nós mesmos, que podem ter sido ocultos ou negligenciados, como uma memória meio esquecida que ressurge. Eles têm um jeito de nos orientar em direção à autodescoberta, incentivando-nos a questionar as nossas ações, motivações e propósitos na vida, promovendo a exploração de nossa psique. As sincronicidades nos convidam a embarcar em uma jornada de autoexploração e crescimento pessoal. É por meio dessa introspecção que podemos obter uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do nosso lugar no mundo. As sincronicidades também podem atuar como marcos, orientando-nos em nosso processo de tomada de decisões. Todos já estivemos em situações em que nos sentimos perdidos ou incertos, parados nas encruzilhadas da vida sem saber qual caminho seguir. É nessas situações que as sincronicidades podem fornecer sinais, apontando-nos na direção certa, oferecendo insights importantes sobre o nosso caminho a seguir. Esses eventos aparentemente coincidentes podem servir como bússolas internas, orientando-nos em nosso crescimento pessoal e nas escolhas que moldam nosso destino. Esses momentos em que as sincronicidades iluminam nosso caminho, oferecendo dicas ou afirmações para nos auxiliar em tomadas de decisões importantes, são realmente especiais. Embora as sincronicidades não forneçam um mapa completo, elas prometem luz suficiente para dar o próximo passo com maior confiança e fé. Abraçar as sincronicidades como orientações em escolhas de vida implica confiar em nossa intuição e seguir os sinais que ressoam com nosso conhecimento interno. Isso requer estar aberto às possibilidades que se desdobram e abraçam o fluxo sincrônico da vida. Ao sintonizarmos em nós mesmos para as sincronicidades, podemos aprimorar a nossa capacidade de tomar decisões informadas e verificadas. Eles servem como lembretes de que não estamos sozinhos em nossa jornada, e que o universo conspira para nos apoiar em nossa busca por crescimento e realização. Finalmente, as sincronicidades podem atuar para o crescimento espiritual e psicológico, convidando-nos a explorar e ir além do alcance da realidade convencional, incentivando-nos a transcender as limitações do mundo físico e adentrar no domínio espiritual. Ao considerar e compreender as sincronicidades, abrimos portas para uma realidade rica, multidimensional e profundamente interconectada. Isso, por sua vez, pode promover um senso de utilidade, nos encorajando a crescer espiritual e psicologicamente. Portanto, da próxima vez que encontrar uma sincronicidade, lembre-se, não é apenas uma simples coincidência, mas sim uma oportunidade de crescimento, um suave impulso do universo guiando você ao longo de sua jornada pessoal de descoberta. Ao longo da vasta tapeçaria da cultura humana, a sincronicidade tem ocupado um lugar proeminente, com interpretações espalhadas por diferentes mitologias e folclores. Por exemplo, na mitologia grega, as moiras ou fates eram tecelãs do fio do destino, onde as sincronicidades eram vistas como a sua intervenção divina. Na cultura nativa americana, os animais que apareciam de maneiras ou tempos esperados eram considerados sinais do mundo espiritual, uma forma de sincronicidade que fornece orientação ou mensagens. As filosofias orientais, especialmente o budismo e o taoísmo, valorizam há muito tempo a sincronicidade, vendo-a como uma manifestação de uma unidade profunda, subjacente, que transcende o aparente caos da existência. Esses exemplos servem como testemunho da atração das sincronicidades em paisagens culturais diversas. A arte, a literatura e o cinema, sendo reflexo das mentes humanas, ecoaram o conceito de sincronicidade. Shakespeare escreveu certa vez, Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a nossa vanfilosofia. Essa citação alude sutilmente às conexões e padrões escondidos que vão além da nossa compreensão diária. No cinema contemporâneo, filmes como Matrix e Claude Atlas entrelaçam lindamente temas de sincronicidade, destacando a interconexão de eventos através do tempo e do espaço. No mundo multicultural de hoje, as sincronicidades começam a ser percebidas por várias lentes moldadas por diferentes origens culturais e sistemas de crença. Nas sociedades orientais, onde o pensamento analítico e a ciência são altamente valorizados, as sincronicidades podem ser vistas como meras coincidências, ou em alguns casos, como conexões significativas que sugerem uma realidade transcendente maior. Por outro lado, sociedades como estrutura espiritual ou religiosa sólida tendem a ver como sincronicidades, como sinais divinos ou mensagem do universo. Apesar dessas visões divergentes, um fio comum persiste, a curiosidade humana e a busca por entendimento que dão lugar ao reconhecimento e interpretação das sincronicidades. Refletindo sobre a nossa jornada, exploramos o conceito de sincronicidades investigando as suas raízes históricas e culturais, sua presença e interpretação na arte, literatura e cinema, e as perspectivas variadas em diferentes sociedades. Desvendamos os padrões ocultos interlaçados na trama da existência, transcendendo a aparente aleatoriedade da vida. Não é fascinante ponderar como eventos aparentemente desconectados podem tecer uma grande tapeçaria de inter-relação que escapa a nossa compreensão imediata? Seriam essas sincronicidades a maneira do universo de se comunicar conosco, nos impulsionando para um certo caminho ou talvez estabelecendo uma profunda interconectividade de toda a existência? Agora é a sua vez de embarcar nessa jornada de exploração. Preste atenção! Abra os olhos para o mundo ao seu redor. Pode haver uma sincronicidade esperando para ser descoberta em sua vida. Envolva-se com esse conceito. Explore as suas próprias experiências e você poderá descobrir uma camada da realidade até então imperceptível. Por fim, empreste a sua voz para esse diálogo contínuo. Compartilhe suas histórias, seus encontros com sincronicidades, suas interpretações. Use a seção de comentários como uma plataforma para enriquecer essa exploração com as suas perspectivas únicas. Pois ao compartilhar e ao aprender, crescemos juntos. Vamos aprofundar-nos na verdade oculta por trás das sincronicidades.